Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia, do Ateliê By Vick Chic. Pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada! No vídeo de hoje eu vou tá ensinando vocês a fazerem esse lindo chapéu de praia. Olha que graça que ele fica. Ele é dupla face, ó, tem avesso perfeito, muito facinho de fazer, vai pouquíssimo material e como estamos chegando no verão, é uma peça que você vai vender super bem agora, né? Olha que legal que ele fica. A apostila é de quatro tamanhos, esse aqui é o GG. Então, vocês podem ver que tá um pouquinho grande na minha cabeça, tá? Então, só pra vocês terem referência de tamanho, tá bom? E ó, se você fizer ele combinando com dupla face, a parte de dentro combinando com seu biquíni, com a sua saída de praia, vai ficar show de bola, né? Então, esse aqui é uma aulinha de parceria com a Fremetex, a maior e mais completa loja de tecidos de Curitiba, o telefone deles é esse daqui, o Shopping das Máquinas, que é o nosso super parceiro das máquinas, o WhatsApp deles é esse daqui e se vocês efetivarem a sua compra ou a sua troca de máquina com eles, não esqueça de falar que viram aqui no canal, que vocês vão ganhar um super brinde, tá bom? O ateliêjo Petwork, o site é esse aqui e o cupom de descontos é esse aqui, das nossas etiquetas personalizadas. Olha que charme que é essa etiqueta bandeirinha, ó. Aqui eu coloquei o nome e aqui o nosso telefone. Então, é uma etiqueta pequenininha, super bacana, dá para várias peças, tá? Então, é só vocês acessarem o site. E também o Shopping dos armarinhos, o telefone deles esse aqui, é um armarinho, o nome já diz, né? Shopping dos armarinhos, tem uma grande variedade, tanto de aviamentos, acabamentos e tecidos. Basta você chamar eles no WhatsApp também, tá joia? Então, chega de conversa e vamos para a nossa peça. Então, para a gente poder fazer esse chapéu de praia, esse chapéu de piscina, para você poder passear, tudo. Então, bora lá, vamos fazer. Lembrando que as informações do molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem uma setinha bem aqui nesse cantinho aqui, é, basta você clicar, é tipo um vezinho bem pequenininho, basta você clicar que vai abrir a descrição do vídeo lá, vai ter todas as informações sobre o molde, tá joia? Ele é em quatro tamanhos, tá joia? Então, bora lá. Então, nós vamos precisar do molde que tá aqui. Nós vamos pegar, cortar seis partes de um tecido e seis partes do outro. Uma dica, se você for fazer com só tricoline, fica super bacana, dupla face, fica bem legal. Mas aí, você tem que estruturar ele com feltro, o R1 ou R2, tá bom? Tem que estruturar, porque senão ele fica aquele chapéu assim, muito molenga, muito assim. Como nós vamos fazer no jeans e no tricoline, então, eu não vejo necessidade de estruturar, tá bom? Então, se você usar também o Aquablock, eu acho que o Aquablock, como ele também é bem estruturado, e é bem legal assim, para a praia, para a piscina, não precisa estruturar. Teria que fazer um testezinho, mas eu acredito que não, porque ele é a mesma textura do jeans, né? Então, eu acho que dá super certo, tá bom? Então, como nós vamos usar o jeans e tricoline, então, não vou estruturar, beleza? Então, ó, nós vamos precisar de seis partes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes do jeans, de um tecido, e seis partes do outro tecido também. O molde já vai com margem de costura. Então, vocês vão colocar no tecido, riscar e cortar, tá? Ele já tá com a margem de costura. Então, vamos reservar aqui. Nós vamos pegar aqui, ó, colocar primeiro uma parte, então, nós vamos fazer primeiro jeans, direito com direito, colocar aqui, bem certinho, e vamos costurar. Ó, chegando aqui na curvinha, chegando, ó, ele tem essa curvinha aqui, nós estamos costurando assim. Então, eu tô costurando aqui. Aqui você baixa a agulha e depois vem aqui pra cima, tá? Ó, eu baixo a agulha, viro, vejo se tá todo mundo junto e venho e costuro. Pode ser feito tranquilamente na máquina doméstica, tá, gente? É uma peça bem fácil, bem rapidinha de fazer, então, não tem problema. Aí, você vai virar aqui, ó, nessa curvinha aqui e dá um piquezinho, ó. Cuidado pra não pegar a costura, tá? Ó, como é bem pequenininho, então, tem que ir bem com cuidado. Ó, um piquezinho. Tá? Bem aqui, ó, nessa curvinha aqui, tá? Agora, nós vamos abrir ele, colocar pro lado do avesso e vamos abrir. Aí, tem aqui, ó, a costura. Então, você vai escolher um lado que você vai jogar. Então, eu vou jogar pro lado de cá. E aí, nós vamos rebater essa costura. Lembrando que você veja a cor que você quer que fique aqui fora, tá? Quem quiser rebater pelo lado direito, sem problema nenhum. É só vir aqui, ó, acertar também e vir rebatendo, ó. Não tem problema nenhum. Só tem que ir acertando sempre aqui embaixo, ó. Vou fazer um pelo lado direito pra mostrar que dá pra fazer também. Ó, eu vou acertando aqui e vou rebatendo a costura, ó. Lembrando que vocês têm que ver a cor que vocês querem que fique aparecendo, tá bom? Aqui, ó. Fica rebatidinho, tá vendo? E do lado de cá, fica assim. Então, agora, nós vamos pegar mais uma parte e vamos encaixar aqui, ó. Certinho. E vamos fazer a mesma coisa. Costurar. Retrocesso no começo e no final. Baixa a agulha aqui, que aqui é a curvinha. Vira. Porque ele é todo em curvas, né? Então, você tem que ir acertando a curvinha dele, ó. Vem aqui, passa a costurinha, ó. E vem. Ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer do lado do avesso, pra vocês verem como que dá. Eu abro aqui, deito. Como eu tô com a linha da mesma cor e a cor que eu quero que apareça... Ah, esqueci do piquezinho. Tem que dar esse piquezinho, senão você não consegue fazer a curvinha aqui bem certinha, tá? Então, tem que dar esse piquezinho. Abaixa aqui, ó. Vem, faz. Chega aqui, ó. Chega aqui, você ajeita. E vem fazendo, ó. Vem abrindo. E vem batendo a costura, ó. Então, dá pra fazer dos dois modos. Beleza? Ó, vem aqui, ó. Só tem que ir ajeitando. Não pode vir com a costura de uma vez. Tá? Ó, fica igualzinho os dois lados. E isso você vai fazer nas outras partes também. Você vai vindo e vai colocando. Eu vou colocar mais as partes. Quando eu chegar na última parte, eu venho aqui pra mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, já ficou dessa forma. Ficou igual uma sainha. Ó, dessa forma aqui. Fiz todas as partes e rebati. Então, ó, ficou assim. Aqui, ó. Agora aqui, a gente vai dobrar. Colocar todo mundo aqui junto. Ó, acertar todo mundo. E quando chegar aqui em cima, você vai passar um pouquinho a costurinha. Deixa eu só marcar aqui pra vocês, ó. Pra vocês visualizarem. Que aí fica tudo certinho, ó. Você vem aqui, ó. Junta aqui. Costura. Vem, vem, vem. E quando chega aqui, ó, você passa uma costurinha reta aqui. Quer ver? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Você tem que sempre ir alinhando o tecido, tá? Sempre deixando ele bem certinho aqui, ó. E aí, você vem aqui reta, ó. Em cima do biquinho. Faz o biquizinho. Ó, bem. Retinho, tá vendo? E agora, a gente abre. Só é um pouquinho mais complicadinho. E rebater esse último aqui. Porque tá tudo já fechado, né? Então, mas não é nada difícil. Ó, eu vou rebater aqui pra vocês verem, ó. É só ir abrindo. Da mesma forma que você fez as outras partes, ó. Ó, só ir puxando. E abrindo. Que você vai ver que dá. Super certo, ó. Então, uma parte do nosso chapéu já está pronta. Ó. E ó como que ficou aqui o meinho. Fica bem bonitinho. Ó. Certo? Agora, nós vamos fazer, repetir o mesmo processo no tecido estampado. Tá? A mesma coisa. Mesma montagem nós vamos fazer. Tá bom? Então, eu vou montar e já volto. Ó. Tô finalizando a parte estampada. Já fiz todas, né? Mesma coisa, ó. Vamos vir aqui. E vamos fechar aqui a última parte. É muito facinho esse chapéu, gente. Muito facinho. E vende muito agora no... No verão. E lembrando que no molde são quatro tamanhos, tá? As informações estão na descrição do vídeo. Tá bom? E vamos rebater agora a última aqui. Tá vendo, ó? Rebati na nudinhas pra vocês verem que é fácil. Tô rebatendo agora na tricoline, ó. Também é super fácil, ó. É só ir abrindo devagarzinho. Que dá super certo. O retrocesso é só dois pontinhos, assim. É bem pouquinho. Que é só pra se travar a linha mesmo, tá? Não é aquele retrocesso compridão. Ó como que ficou. O nosso chapéu, tá? Então, agora o que que a gente vai pegar? A gente vai pegar, colocar direito com direito. Vamos colocar direito com direito. Vamos acertar as costurinhas, ó. Acertar as costurinhas. E já vamos posicionar a nossa etiqueta. Olha que graça essa etiqueta que veio lá da Ateliê Jupetwork, ó. Ela é bem pequenininha. Olha aqui em relação ao meu dedo, tá vendo? Ela é a bandeirinha, ó. Você dobra pra peças assim. Você dobra ela, ó. E coloca, posiciona ela bem aqui. Então, ela fica bem pequenininha. Bem delicadinha e discreta. Vamos acertar aqui, ó. Todas as costuras. E vamos costurar toda a volta, tá? Lembrando que nós vamos deixar uma abertura aqui, ó. De uns três, quatro dedos. Então, eu coloco um alfinete aqui, ó. Na ponta. Que é pra me lembrar que aqui, ó. Tá vendo que o alfinete tá ao contrário? Todos eu coloquei pra cá. Esse eu deixei com a pontinha pra fora. Que é pra me lembrar que aqui vai ser minha abertura. Então, agora eu vou fazer a costura todinha aqui à volta. E desvirar. Vou fazer isso e já venho. Ó. Já costurei, tá? A nossa aberturinha está aqui, ó. Certo? Já fiz os picotes. Ó. Por ser uma peça arredondada. A gente tem que fazer os picotezinhos pra poder desvirar. Certo? Todinha a volta é feito picote, tá? Então, por quê? Porque ele é todo redondo. Aí, o que a gente vai fazer? Vai desvirar e passar no ferro. Eu vou desvirar e já venho. Ó. Já desvirei. Passei no ferro. Certo? Aqui tá a nossa aberturinha. Então, na hora que a gente dobrar, for passar no ferro, a gente já passa aqui, ó. Pra ficar bem certinho. E agora, a gente vai rebater essa costurinha, tá? Faz essa costurinha com muito capricho. Bem bonitinha. Porque é ela que vai ficar agora aparecendo, né? Então, se quiser até fazer com ponto maiorzinho, pra ficar aparecendo três pontos, fica até bonito. Tá bom? Tá bom, ó? Estou fazendo com a linha branca, que é pra vocês verem aqui certinho, ó. E o que não tem segredo, ó. Como vocês já passaram, vai tá tudo perfeitinho, tudo juntinho, ó. Se quiser também fazer com a linha da mesma cor, também pode, tá bom? Fiquem à vontade. Ó. Vocês façam da maneira que vocês, assim, as cores, as misturas, do jeito que vocês quiserem. Ó, como que ficou a nossa etiquetinha aqui, aqui, né? Aí, fica pra trás, então, não vai atrapalhar a pessoa pra usar. Olha como que ficou aqui no meinho, tá? Deixa eu desvirar agora. Ó. Aqui também. Então, aí, o que que eu fiz? Eu encapei dois botões. Isso pra quem quiser, tá? Eu encapei dois botões. Aí, vou colocar um aqui, costurar um aqui e um do outro lado. Assim, vai ficar um detalhezinho, ó. Desse lado e do outro lado eu fiz com o rostinho do Flamingo, ó. Eu vou costurar e já volto com a peça finalizada pra vocês. Olha o nosso chapéu finalizado. Coloquei o botãozinho de um lado, um botãozinho do outro. Se quiser colocar aqueles botõezinhos normais de camisa, com quatro furos, também fica bem bacana. Ó. Outro botãozinho. Coloquei o inverso, né? Pra dar um realce. E olha como que ficou. Imagine você na praia, na piscina, com o seu chapéu. Ó, deixa eu pôr agora no jeans. Então, o legal é que ele é dupla face, né? Então, se você fizer pra você, você faz nas duas cores que você quer. Que você gosta, ou colorido também. Imagine uma parte de cada cor, também vai ficar bem legal, né? E se você quiser no jeans, ó. Só um charme fazer a cor de baixo pra combinar com o seu biquíni, com a sua saída de praia. Olha que show que fica. Ficou lindo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem com a amiga. Não esqueçam de se inscrever no canal. Lembrando que as informações do vídeo tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tá joia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!